Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos demonstrar aqui a comunicação SPI no DSP. Não vou entrar muito no módulo de comunicação SPI, porque tanto a comunicação SPI quanto a I2C é uma comunicação, digamos assim, mais específica, porque ela vai depender muito do módulo que você vai estar usando. Então, as configurações, o tipo de byte que você vai usar, tanto a comunicação SPI como a I2C, elas são específicas. Então, vai depender do device que a gente estiver utilizando. E aí hoje nós vamos estar utilizando o SPI para comunicar com o módulo de cartão de memória, para a gente fazer uma aplicação de data log. E esse vídeo, então, nós vamos fazer em duas partes. Na primeira parte, eu vou mostrar a origem de onde eu peguei esse módulo de comunicação SPI, como que eu configurei. E na parte 2, nós vamos fazer uma aplicação de um data log mesmo, onde nós vamos fazer um controle de um conversor. E a gente quer armazenar todas aquelas formas de onda que a gente visualiza nele, gravar no SD Card. Com isso, a gente consegue obter uma ferramenta para fazer um data log, armazenamento de dados, para a gente gerar relatórios, obter mais informações sobre o nosso experimento e análise de formas de onda. Então, o que é? Nós temos aqui o nosso, vou usar o Launchpad. E aí, no mercado, a gente acha fácil esses dois módulos de cartão SD Card. O que acontece? Para este módulo aqui, ele usa 5 volts. E você tem que usar, então, um conversor aqui de nível lógico para 3,3 volts. O cartão em si é 3,3 volts, mas eles utilizaram um chip aqui, que eu não entendi muito bem. Parece que é um chip para fazer a conversão de nível lógico. E aí, tem que ter esses 5 volts. Eu tentei fazê-los de várias formas, eu não sei se foi por causa do conversor, mas ele não funcionou muito bem comigo. Então, eu não sei se foi o meu módulo que veio com problema ou, enfim, não ficou muito bom. Então, eu testei com esse módulo aqui, eu tenho um outro desse. Aí, nesse aqui funcionou bem, né? Então, quem tiver esse aqui, eu não sei, não vou saber explicar porque que não funcionou. Mas, nesse módulo aqui, funcionou bem. É os mesmos pinos da comunicação SPI. Então, a gente, no futuro, pode tentar ver por que que não funcionou bem. Enfim, mas nós vamos usar esse módulo aqui. Nesse módulo, a comunicação SPI, ela tem basicamente três fios de comunicação, né? Que é o Master Input, Slave Output, Master Output, Slave Input e o Pino de Clock. Existe um outro Pino, que é o Chip Select. Ele não é obrigatório, mas qual que é a ideia dele? Se, quando você faz esse barramento de comunicação e você quiser ter mais dispositivos, como que você vai saber qual o Pino que você está comunicando? E, então, a gente usa esse Chip Select, né? Para falar assim, olha, você faz para cada dispositivo, né? Você vai ter um Chip Select. Esses outros pinos são o mesmo para todos. E aí, habilitando, como se fosse um Enable. E aí, você vai habilitar aquele módulo para comunicar ou não, né? Então, em suma, ele não faz parte da comunicação. Ele faz parte para você habilitar o módulo, né? Então, a comunicação vai estar aqui. Mas, enfim, você tem que utilizá-lo para selecionar o Chip. E os demais aqui são a alimentação. No Launchpad, eu vou usar esses pinos aqui, ó. O GPIO 123, 122, 124, né? Aqui estão as funções dele. E nós vamos usar o Pino 125 para fazer o Chip Select. Como ele não faz parte da comunicação SPI, ele é apenas um GPIO que nós vamos configurar como Output, né? Para ele ficar em High ou Low. E aqui tem o número aqui, ó, no Reader aqui, que corresponde a esses pinos. Bom, esse código... A ideia inicial que eu peguei não é minha, né? Eu peguei no próprio exemplo da Texas. Se vocês navegarem aí na parte lá que vem as bibliotecas, né? Vocês vão ver que tem aqui... Vocês veem em exemplo. E aí vocês vão ter esse exemplo aqui, ó. SD Card, né? Esse arquivo aqui, esse exemplo que vem na Texas, se você pegar do jeito que está e colocar no seu Launchpad e tentar rodar, ele não vai funcionar. Porque a gente tem que fazer aqui algumas modificações. Por que que eu acredito que ele não vai funcionar? Primeiro, porque se eu não me engano, esse exemplo, eu acho que ele foi feito para esse tipo aqui, ó. Para esse módulo aqui. Então, eu tenho minhas dúvidas. Então, se você tentar pegar e fazer aí, ele não vai funcionar porque eu acredito que ele foi feito para essa placa aqui, ó. E aqui já tem até o espaço do cartão. Então, se você tem o Launchpad, se você importar e tentar executar, ele não vai funcionar. Aí eu vou mostrar aqui quais os ajustes que você tem que fazer, então, para que ele funcione. Então, o arquivo que eu estou pegando é esse aqui. E aí eu já importei aqui, né, o exemplo. Aí, antes de eu começar a explicar, né, eu vou só dar um detalhe. Comentar outra coisa. Como a gente vai, além de estar fazendo a comunicação SPI, a gente vai estar utilizando funções para manipulação de arquivo, né? Para criar pasta, criar diretório, listar arquivo, listar o conteúdo que tem dentro do arquivo, essas funções básicas, né? Então, além desse exemplo da comunicação SPI, nesse próprio exemplo, ele tem uma biblioteca aqui que ele chama de terceiros, né? Essa daqui, ó. No meu está diferente porque eu modifiquei, né? São esses arquivos aqui que a gente utiliza para fazer essa manipulação de arquivo. Só que o que eu fiz? Eu removi ela dessa parte e coloquei ela aqui, ó. Aí eu criei uma... Onde que vai estar aqui? Aqui, ó. Eu coloquei tudo aqui, ó. FAT, TFS. Então, todos esses arquivos que estão aqui são para fazer manipulações de disco, né? Aí, para quem tiver uma curiosidade, quiser saber como é que funciona, eu vou deixar esse link aqui. que ele usa essa biblioteca aqui, ó. Desse site aqui, ó. Que aqui explica tudo, né? A versão que a Texas tem para esse exemplo, ela é a versão mais enxuta. É a versão mais reduzida que vai ser essa aqui, ó. Que é a TINI. Essas que tem aqui, elas são mais completas. Elas têm muito, muito mais recursos. Só que para microcontrolador, como você tem recursos limitados, então, ele utilizou uma dessas versões aqui, ó. A mais enxuta. E aí, quem tiver dúvida como é que funciona, né? Aqui vai estar um... Na versão mais enxuta, ele não tem todas essas opções, né? Mas as básicas que ele tem, que é Open, Close, Read, Write, Seek, Sync. Essas aí ele tem, mas aí depois a gente descobre, né? Vou deixar o link aí. Então, dito isso, então, além dos códigos, a gente vai ter esses arquivos para fazer essa manipulação da memória. Na estrutura do projeto, esse arquivo aqui e este arquivo fazem parte dessa manipulação. Este arquivo que está aqui, o meu exemplo aqui, eu alterei ele, né? Eu mudei alguns nomes, mas eu vou deixar ele, é a mesma coisa. O que tem dentro desse arquivo? Aqui. Ele é o arquivo principal que nós vamos ter que alterar. Se você for puxar ele direto, deixa eu só... Vai estar MMCF28379D. Aqui eu alterei o nome dele, né? Mas é só por questão estética, né? O que que tem... Ele é o principal arquivo que nós vamos ter alteração. Por quê? O que que tem dentro desse arquivo? Ele é o arquivo que faz a interação entre a comunicação... Entre a comunicação SPI e o sistema... FETFS. Deixa eu ver como é que ele fala aqui. FETFS. Então, ele é que faz essa interface aqui, ó. Então, ele é o arquivo que nós vamos ter que alterar. Mas o que que você vai alterar nele? Você não vai alterar essa parte aqui. Nós vamos alterar só a parte da comunicação SPI. Os módulos, como é o exemplo da Texas, ele já está configurado o... É... Os registradores. Nós só vamos alterar os pinos de comunicação. Por quê? É... Eu vou dar só um pause aqui no vídeo. Eu vou... Pegar o arquivo original pra gente ver porque que ele foi alterado. Bom, pessoal. Então, esse arquivo aqui eu alterei ele conforme falei. Na versão original ele vai estar com esse nome aqui, ó. MMCF28379. E aí, qual que é o problema dele? É... Aqui nessa parte de configuração, por exemplo, a gente tem que configurar, confirmar aqui se os pinos estão configurados certos. Olha, ele usa o 22, 23, 24 e 25. E aí, se a gente for olhar aqui no datasheet, na tabela de GPIO MUX pin, então, vamos lá, no arquivo respectivo pin, 122, 23, 24 e 25. Então, está aqui, ó. SPI, né, o Master Output, Slave Input, Master Output... É... O Mid, aqui é o Slave Input, Master Output, Slave Output e Master Input. E o Clock. Então, pra gente utilizar ele nessa configuração aqui, a gente tem que estar o... O registrador de MUX de grupamento, que tem um G, com um, e o MUX dele configurado como 2. Então, se a gente for olhar aqui, é... Aqui é só pra travar as configurações do pino, mas aqui, ó. O MUX de grupamento, está certo. E o grupo de... É... E o grupamento e o MUX também está certo, 2. Então, a princípio, aqui está certo. Então, essas a gente tem que olhar. Mas aí, se você for olhar aqui em outros lugares, o GPIO 122, voltando aqui, o 122, que é o Master Output, vamos dar só uma olhada aqui nele. Então, na função aqui, Power On, que é o que configura os pinos e o módulo SPI, então, ele vai usar o SPI C, então, está ok, configurado. E aí, a gente vai dando uma configurada aqui, vai dando uma verificada nesse arquivo. E aí, o que... Um dos erros que tem, principalmente, é aqui nessa função, ó. Porque se a gente olhar, o que ele faz? O pino 122, que é o Master Output, Slave Input, que ele havia configurado para a função SPI, aqui ele reconfigura de novo para a função GPIO. Não sei porquê, mas, enfim, ele reconfigura, provavelmente, é para configurar um módulo SPI, alguma coisa assim. E depois, ele volta a reconfigurar novamente para a função de SPI. só que o que acontece? Aqui, ele não colocou do grupamento. Então, se você não fizer esses ajustes, você vai ter erro. Então, olha a mesma função aqui, ó. Configurei ele para GPIO, conforme fala no arquivo, né? Então, o MUX e o grupamento de MUX 0. E depois, na hora que termino, eu volto para o grupamento de MUX 1 e a função MUX 2. Aí, ele volta para a SPI. Aí, o restante é só conferir. Bom, então, é isso que você vai fazer nesse arquivo. No seu exemplo, vai ter esse nome aqui. É onde você configura o SPI, os pinos, né? E o demais que tem aqui são as funções dessa própria biblioteca aqui, que faz a parte de manipulação. Então, você não faz mais nada nesse arquivo. E aí, você vai ter o arquivo principal, o arquivo main, né? Que aí, no exemplo, se você importar, ele vai estar com esse nome. O seu arquivo main vai estar como o nome sdcard. Aqui, eu renomeei ele para o arquivo main. Deixa eu abrir aqui, que é esse que eu estou... Bom, aqui no arquivo main, a gente não tem que fazer quase que nada. A única coisa que nós vamos fazer aqui é, novamente, configurar... Esse exemplo, ele utiliza a comunicação serial através da USB, né? Então, ele faz aqui a comunicação serial com a USB. Então, o que a gente tem que fazer? Reconfigurar os pinos aqui, ó, para serial que está conectado diretamente com o módulo USB. Então, é basicamente isso. E o que nós vamos fazer? Você vem aqui, vai navegar aí, né? Então, aqui vai estar aqui, configure o art. E como que eu sei que esses pinos estão no USB? Novamente, se você utilizar ele e portar o exemplo, você vai ver que ele vai estar com algo... deixa eu achar aqui o arquivo original aqui, ó, 28 e 29. Mas, se a gente olhar no Launchpad, se você ver aqui, né, onde ele faz a comunicação USB, aqui, ó, que é o módulo FTD, que é o que faz a comunicação com USB. então, se você dá uma navegada aqui, olha quem são os pinos que ele utiliza para fazer a comunicação serial USB. É o GPIO43 e o GPIO42. Então, aqui, ó, serial RX e o serial TX. Então, a gente tem que configurar esses dois pinos e não os que estão no exemplo, que é o 4342. Mas, para a gente saber quais são os valores corretos, voltamos aqui na tabela e vamos lá no pino 4342. Aqui, ó, nós vamos utilizar ele nessas funções aqui, ó, serial communication interface TX e RX. Então, para isso, nós temos que utilizar o MUX com o valor 3 e o grupamento de MUX no valor 3 também. Então, está aqui, ó, o grupamento de MUX 3 e o MUX 3. Grupamento de MUX 3 e o MUX 3. Então, ele vai estar aqui e a gente vai remapear. Então, a princípio, é só isso que a gente vai fazer. E aí, você vai conectar o seu módulo aí. Vamos compilar, né? E na hora que eu conectar ele no computador, eu tenho que descobrir qual porta serial que ele está, né? Então, no meu caso aqui é a COM2. Então, já vou abrir aqui. 115.200 com 12. Vou usar uma comunicação serial, né? Sem controle nenhum. E aqui, o Windows, vou aumentar o tamanho da fonte. Vamos pôr um 14. Bom, a gente não está a ver nada, né? Porque eu ainda não descarreguei o programa. vamos compilar e vamos ver o que vai acontecer. Bom, compilei, né? Aí, eu só vou mostrar para vocês aqui. Aí, eu vou dar o play aqui agora. Olha lá. É SD card exemplo programa. Digite help para a gente ver o que esse exemplo vai fazer. Então, o exemplo original ele vai até te dar até aqui, ó. Esse comando aqui foi eu que adicionei. Eu que alterei. Depois eu vou explicar o porquê. Então, eu já tenho um SD card lá e olha que interessante. Ele está lendo o meu cartão e aqui dá algumas informações e aqui, ele fala os arquivos que foram criados. Tem um LS para mostrar o conteúdo do arquivo, CHD para eu... Aqueles mesmos comandos para manipular sistemas, né? Então, tem um comando aqui para escrever um arquivo. Olha que só tem esses dois. Vamos criar mais um aqui para a gente ver o que funciona. Vou criar um arquivo. Write test. E aí? Bom, às vezes dá esse erro porque foi escrito rápido demais e aí a serial pode perder algum dado. A write não está funcionando bem não. Deixa eu ver aqui por que que não está. Bom, vou tentar aqui mais uma vez ver se... É estranho, ele não está... É... O write está... Mas vamos testar outro comando aqui. Então, cat test.txt Olha lá. Ele está lendo o conteúdo que tem dentro desse arquivo. Vamos ver no outro aqui. Então, ele está lendo só o comando de write aqui. Provavelmente foi porque eu alterei e não escrevi. É... Não corrigi lá. Bom, pessoal. Testei aqui. Aí agora voltou a funcionar. Então, vamos criar um outro arquivo. Olha lá. Agora está funcionando. Aí se eu der um ls, olha lá os arquivos que eu criei aqui. E aí eu dou um cat. Às vezes é... É... Tá... Olha lá. Então, está aí funcionando. E aí tem... São esses vários comandos que tem aqui. E aí, as funções que ele usa. Está aqui, o write. É... Função para criar. Então, basicamente, é... São esses comandos aqui que a gente usa para manipular o arquivo. Agora eu vou explicar por que que eu criei essa linha aqui, a append. Essa aqui foi eu que criei. É... Vamos voltar lá. O arquivo original é... Toda vez que você cria um arquivo e escreve, ele... Se o arquivo não existir, ele cria e escreve. Se ele existir, ele abre, apaga e escreve. Esse exemplo, por ele estar usando uma versão bem reduzida do código, ele não tem essa opção aqui, ó. É... Na hora que você abre o arquivo, ele não te dá essa opção aqui, ó. De você abrir o arquivo, se tiver um conteúdo, você adiciona e escreve. Ele só te dá... Ele só vem com essas outras aqui, ó. O read. Essas daqui. Aí, como é que eu sei que ele só tem aquelas? Porque quando a gente olha aqui, ó. No arquivo FF, quais as opções que tem para abertura de arquivo? São só essas aqui, ó. Ele não tem... Ele não tem essa opção aqui. Então, para fazer o data log, eu tenho que ter uma opção que abre o arquivo e adiciona o conteúdo sem apagar o que já está lá. Foi aí que eu criei, então, essa função aqui, ó. Adicionar... É... Para adicionar o conteúdo. E como que eu sei que ela está funcionando? Então, vamos só abrir aqui esse arquivo aqui. O... O file 2. Para a gente ver o que tem dentro dele. Olha lá, então. Digitei o comando. Aí, vou lá ver o que tem dentro agora de novo. Ah, não. Desculpa, ele está acrescentando naquele arquivo teste ali, ó. Teste.pxt. Aqui, então. Ele está aqui. Então, vamos adicionar... Aí, vamos chamar de novo. Olha lá. Ele adicionou mais linhas. Como que eu consegui fazer isso, dar essa opção? Ela é muito simples. O que eu faço? Eu abro o arquivo com a opção Write. E aí, toda vez que você abre o arquivo, ele vai ter um ponteiro. Quando você faz um... Ele vai... Ele vai mover esse ponteiro. Só que, quando ele abre esse arquivo aqui, ele move o ponteiro, só que ele retorna para o começo do arquivo de novo. Aí, o que eu fiz? Tem uma função que chama SIC, que vem nessa versão mais enxuta, que ela... A gente consegue mover o ponteiro do arquivo para a leitura escrita. Aí, o que eu fiz? Então, eu abro o arquivo, faço... Movimento ele para o final do arquivo, eu pego o objeto aqui, que é o nome do arquivo que eu quero, e vou movimentar ele para o final do arquivo, que corresponde ao tamanho dele. Só isso. E a partir daí, aqui eu... É a minha string que eu vou acrescentar no meu arquivo. E aqui eu chamo a função sprintf, que é a nativa do C, para formatar a minha string dentro desse vetor que é o writeBuff. E aí, eu chamo a função write, que você vai passar o ponteiro de objeto de arquivo, a string que você vai gravar, a quantidade de bytes que você vai escrever, e ele vai te retornar a quantidade de bytes escrito. Então, só isso que vai fazer. Bom, como eu falei nesse vídeo para ele não ficar um pouco grande e falar de coisas que vão além da nossa parte da SP, então, foi esses os ajustes que eu fiz aqui para o código funcionar. Outro detalhe também que eu alterei aqui, foi o seguinte, toda vez que ele vai escrever no arquivo, você tem que falar quantos bytes que você vai escrever. Aí, eu fui e acrescentei essa função aqui, strlen, que ele lê o tamanho e escreve. Na versão original, ele não faz isso. Então, por isso que começa a dar uns erros lá, e aí, depois a gente tem que fazer esse ajuste. Se a gente abrir aqui, o arquivo original, aqui no write, olha aqui, ele já passa o tamanho do vetor, mas, ou seja, vai depender do tamanho da string que você vai colocar. Então, por esses que eu fiz para fazer um exemplo, aí eu vou deixar aí para vocês fazerem o download e fazer uns testes com ele. E aí, toda aquela função que tem lá, eu coloquei, vai estar nesse, eu criei essa partinha aqui, que vai estar esses arquivos. Bom, enfim, então, essa aqui foi para funcionar o exemplo. E aí, o que eu fiz? Eu criei um outro projeto, aí eu criei um outro projeto que já é nos moldes do que a gente trabalha, né? porque a ideia dele tem muita coisa aqui que a gente não vai usar. Então, aqui está naquele mesmo estilo que a gente está usando, né? Eu coloquei aqui o GPIO, eu só configurei os pinos aqui para funcionar só fazer um piscaled, né? Ele é bem simples e aqui os arquivos que eu vou utilizar, né? O da função que manipula lá e esses dois aqui eu já não mexo mais, né? Configura aqui a biblioteca, né? Onde vai estar os includes e aqui a biblioteca fat.tfs E aí eu fiz um código aqui bem enxuto, Vai configurar os dsp igual a gente já viu. E aqui ele lê, ele monta na hora que para você abrir o seu cartão sdcard, como é que você abre ele? Com esse comando aqui, ó. Uma vez que ele está montado, aí aqui eu criei a função write sddata. eu tenho uma string aqui que é essa e aqui que eu vou passar os valores que eu vou estar lendo para gravar no nosso data log. Então, basicamente é só isso aqui, ó. Eu vou montar esse arquivo. Monto o sdcard e a partir daí eu chamo esse comando aqui para dar o write sdcard. e aí ele vai abrir esse arquivo aqui, ó, e vai ficar gravando essas linhas. Então, é isso que nós vamos usar. O restante é bem simples. Então, no nosso data log, o que nós vamos fazer? Eu vou deixar esse string formatado e aqui vai vir os valores de tensão e corrente que eu vou fazer do meu microcontrolador e vou ficar chamando essa função write sdcard para ir gravando de acordo com a minha amostragem. Então, eu vou deixar ele nesse exemplo. Aí, no próximo vídeo eu vou mostrar a aplicação da gente fazendo conversor e fazendo um data log para registrar isso. Uma coisa que eu esqueci de falar que também tem que ser feita é o seguinte. Antes disso, deixa eu comentar primeiro. Aqui eu coloquei uma função gpio que é que ela seta um bit e reseta um bit para eu escrever. Por que eu fiz isso? Eu quero mensurar quanto tempo que demora para gravar esse registro no sdcard, porque eu vou estar mostrando e gravando meus dados. Então, eu tenho que ver quanto tempo que ele gasta para eu ajustar esse intervalo de amostragem e preencher o meu buffer para gravar. Então, isso aqui é só para fazer isso, só para mensurar esse gasto. Aí, dentro da função time, a cada 500 segundos, eu vou e gravo um registro. A cada, não, desculpa, a cada meio segundo, 500 milissegundos. Aí, eu meço o tempo que ele chama a função e termina, que é o tempo de abrir e fechar e gravar o registro. Além de montar o cartão com isso aqui, a gente também tem que chamar essa função aqui a cada 10 milissegundos. Essa função, onde que ela vai estar? Ela faz parte desse arquivo aqui do FTDS. A única coisa que eu sei é porque aqui ele fala que ela é uma função que, independente de qual controlador você vai utilizar, essa função deve ser chamada a cada 10 milissegundos. Então, por isso que eu coloquei ela aqui. Então, essa função ela executa a cada 10 milissegundos nessa interrupção e ele vai chamar aquela função, porque aqui ele fala que independente qual tiver a usar, tem que ser chamada essa função a cada 10 milissegundos. Eu não sei se pode removê-lo, mas enfim. Tanto que aqui no exemplo também, se você abrir, aqui, ele configura essa interrupção aqui para chamar ela a cada 10 milissegundos. Então, quem for usar essa função para gravar tem que lembrar de estar chamando isso aqui a cada 10 milissegundos. Então, foi um vídeo mais longo um pouco mais de teoria para a gente ver como é que eu uso o SD card, mas acho que vai dar para você pegar a ideia, são poucas alterações que a gente faz e aí no próximo vídeo a gente vê, faz uma implementação prática, nós vamos utilizar essa função aqui para fazer gravar o nosso data log. Você quer registrar uma forma de onda, várias coisas, então a gente consegue embutir tudo no microcontrolador e aí você não precisa fazer uma comunicação com outro dispositivo para fazer esse data log. Então, eu vou deixar esses dois arquivos, esse aqui que é o exemplo que eu modifiquei para funcionar e esse que é o que a gente está montando aqui para bem chuto. Então, até a próxima. Tchau.